E hoje eu falo com ele, o doutor e ufólogo Charlie, que acredita na existência de alienígenas. Doutor Charlie, diga-me, ETs existem? Claro que sim! Alienígenas existem! Eles estão por todos os lugares, até mesmo entre nós! E o senhor tem provas de que há alienígenas infiltrados na sociedade humana? Mas é claro que eu tenho prova de que eles existem! Por acaso você já ouviu falar, ou já viu, algum Mare Milton, ou Clarilton, ou Marius Enense? São estranhos para nós, porque são nomes alienígenas! Eu acredito que sejam híbridos, aliens e humanos infiltrados na nossa sociedade! Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso! Isso é genial, doutor! Muito obrigado! Doutor Charlie, eu não pude deixar de notar esse seu chapéu que o senhor está usando agora! Isto não é um chapéu! É um capacete neural! Serve para impedir que os alienígenas invadam a minha mente usando sua telepatia alien! O quê? Tenho a teoria que os ETs invadem o cérebro das pessoas por meio de telepatia para apagar a imagem delas terem visto qualquer alienígena! E por que eles fariam isso? Ora, porque eles não sabem lidar com a fama! Faz sentido! O que o senhor acha sobre desenhos estranhos no milharal e abduções alienígenas no interior? Não acredito nisso de maneira nenhuma! Pense bem! Os alienígenas vêm lá de outra galáxia gastando combustível com o preço que a gasolina está hoje! Só para ir numa cidade do interior rabiscar um milharal e sequestrar um caipira que não sabe o que quer da vida! Ora, isso para mim não faz o menor sentido! Bom, estamos agora com o nosso repórter Carlos, num link ao vivo, para falar com o fazendeiro que diz ter visto um alien! É com você, Carlos! Bom, estou aqui na fazenda do seu José para entender o que aconteceu! Oi, boa tarde, seu José! O senhor pode contar para a gente que história é essa que o senhor viu um ET? Carlos! Era por volta de umas quatro da manhã, seu! Estava eu sozinho, carpindo a minha plantação, quando comecei a ouvir uns barulhos vindo do galinheiro! Aí fui lá ver! As galinhas estavam tudo apavoradas, seu! Não tinham botado um ovo sequer naquela noite! Aí comecei a ver uns mugidos, era a minha vaca mimosa, aí eu chamei a mimosa! Não via de jeito maneiro! Aí fui lá ver ela! Quando fui ver a bichinha, só estava toda cabreira! Aí eu fui ligar o trator, né? Mas daí não ligava! Estava mortinho, o senhor ficava... Não ligava! Aí comecei a ouvir uns barulhos, umas luzes vindo lá do milharal! Aí eu abri a porteira e fui ver! Quando cheguei lá, tinha um homenzinho verde, cabeçudo, zoiudo lá! Aí eu pensei, vou picar minha mula daqui, só! Mas não porque eu sou sujeito homem, sou macho! Aí peguei e me enxatei e dei na cabeça dele! Amarrei o bicho e levei pra casa! E podemos ver o alienígena agora? Não, por causa que... por causa de que mais tarde naquele dia eu fiquei com fome, né? Aí eu chamei todos meus primos e nós fizemos churrasco, DT! Que é água de frango! Bom, é com vocês no estúdio, Carlos! Obrigado, Carlos! Doutor, temos imagens aqui de um alienígena que foi filmado na cidade por um cinegrafista amador! Olhe só! Bom, e o que o senhor acha disso? É verdadeiro! Tenho certeza absoluta que é verdadeiro! E agora, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de perguntar... Bom, então ficamos por aqui! Tchau e até a próxima!